Amigão, escuta bem o que eu tenho para te falar. Seu watercooler selado não vale porcaria nenhuma. Ele é subdimensionado para o processador que você usa. O que você tem em cima da sua mesa é um erro de projeto. O que acontece é que nunca alguém teve a hombridade de falar isso com você. Calma, calma, lowtexto, que eu vou explicar tudo certinho. Eu vou contextualizar essa frase de impacto que eu usei só para prender sua atenção. Quando eu falo que o watercooler selado não vale porcaria nenhuma, eu estou me referindo às pessoas que escolhem esse tipo de refrigeração para um i9, 3900K, KF, KS, 14900K, R97950, 7950X3D e por aí vai. Pessoal, mesmo um watercooler selado de 360, ou seja, 3 fãs de 120 mililitros, não dá conta de segurar o TDP desses processadores high-end. E pessoal, isso não é um achismo. Eu estou afirmando de maneira categórica. Watercooler selado, esses que a gente tem no mercado brasileiro, não dão conta de refrigerar, de segurar o TDP do 3900K, 3900KF, 3900KS, 14900K, 7950K, 7950X3D, não dão conta. Nos últimos dois meses eu otimizei e dei consultoria para pelo menos uns 50 desses processadores. Isso para chutar bem baixo. Diferentes contextos, diferentes usos, diferentes cidades, diferentes temperaturas ambiente. Pessoal, em 99% dos casos dessas otimizações, as pessoas estavam usando o watercooler selado nesses processadores high-end. E em 100% dos casos, o watercooler selado foi o fator limitante da máquina do cara. Pessoal, dei consultoria para pessoas do Acre, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, Manaus, pessoas de fora, Japão, Polônia, Cracóvia, de Cracóvia foi ontem, também Reino Unido. Só ontem, pessoal, foram três consultorias, três 13900K, quer dizer, dois 13900K e um 13900KF. Todos ficaram limitados pelo watercooler selado. São raríssimos os casos onde apenas o undervolt e o loadline calibration dão conta de resolver esse problema. Vocês não imaginam a quantidade de downclock que eu tenho que fazer nas máquinas que eu pego para fazer consultoria. Pessoal, só para citar um exemplo, 13900K, o TJ Maxx dele, 100 graus. Ou seja, ele vai bater 100 graus, ele vai derrubar o clock. Todos que eu peguei bateram 100 graus instantaneamente assim que começou a rodar um CineMate R23. Isto não é admissível, isto sim, do ponto de vista técnico, é um erro de projeto. Processadores que eram para rodar 5.5, eu tenho que deixar 5.2, 5.1, 5.3. Ou seja, a pessoa está pagando para um processador que tem uma potência X, que ele tem a capacidade de entregar uma quantidade X de processamento de dados, só que ele não está levando isso para casa. E pessoal, quando eu faço esse tipo de crítica, não é em relação ao usuário final, de maneira nenhuma. O que eu critico é uma narrativa que existe no Brasil que coloca o watercooler selado como se fosse o santo graal da reafrigeração. E pessoal, eu não fico em cima do muro, eu vou falar aqui de maneira clara, não é para ficar subentendido. Se você vai montar um 13900K, 13900KF, 13900KS, 7950, 7950X3D, você precisa obrigatoriamente de um watercooler custom. E se mesmo assim você colocou na sua cabeça que vai montar um watercooler selado no seu processador RAND, assuma pelo menos que o seu processador estará privado de lhe entregar todo o potencial pelo qual ele foi projetado. Você realmente acha que uma loja de PC vai falar para você que o watercooler selado que ela está colocando na sua máquina está subdimensionada para o seu 13900K? Você acredita nisso? Você acredita em Papai Noel? Faz um teste. Fala para a loja onde você está comprando o seu PC high-end, o PC que você gastou 15, 20, 30 mil reais. Fala para eles fazerem um videozinho do seu 13900K, do seu 14900K rodando o Cinebench, provando que ele não está batendo 100 graus instantaneamente. Ah, Fester, mas no jogo ele fica a 80 graus. Você está zoando com a minha cara? Vamos falar sério? Então quer dizer que você compra um processador com 32 threads e o jogo usa 4, 6, 8, e para você a temperatura de 80 graus está aceitável? Você está tirando uma com a minha cara, é isso? Rapaz, se o seu processador tem 32 threads, ele tem que rodar todos eles em full load e não chegar no TJ Max dele. Simples assim. Se num teste de estresse como o Cinebench R23, por exemplo, o seu processador estiver batendo no TJ Max e derrubando o clock, a sua refrigeração está subdimensionada. Tá, mais uma vez eu repito, do ponto de vista técnico, o seu projeto está errado. Agora se você vai usar um i5, um i7, um Ryzen 5, um Ryzen 7, vá lá. Um watercooler selado, um bom watercooler selado, dá conta assim do recado. Mas eu vou abrir um parênteses aqui, tá? O 13700K, mesmo com um watercooler selado dos bons, ele vai passar apertado. Pessoal, não se esqueçam que a gente mora num país tropical. Tem gente aí com temperatura ambiente de 35 graus, 30 graus. Não é todo mundo que tem ar-condicionado em casa, não. E pessoal, isso é um alerta que eu tinha que fazer pra vocês. Eu não aguento mais fazer consultoria, que ao invés de eu fazer um overclock, de eu aumentar o clock do processador, eu tenha que tirar o clock, justamente por causa dos sistemas subdimensionados. O alerta de hoje é principalmente pra você que gasta 20, 30, 40 mil reais num PC e negligencia o sistema de refrigeração. Pessoal, esse foi o videozinho de hoje. Me desculpe, eu tô um pouquinho mais exacerbado, mas eu tava com o negócio entalado aqui na garganta. Não aguentava mais ouvir essa narrativa que foi criada aqui no Brasil em relação ao watercooler selado. Se você quiser acreditar nesse vídeo, vai ser ótimo pra você, porque ele tá ancorado, ele tá embasado em experiências práticas que eu passei nos últimos meses. Mas se você não quiser acreditar também, não posso fazer nada, a minha parte eu tô fazendo, né? Eu não posso colocar isso dentro da sua cabeça, não posso mudar os seus paradigmas, suas ideias, não posso mudar suas crenças. E é isso. Obrigado pela moral de sempre, obrigado pelos comentários. Se você puder compartilhar esse vídeo, se você achou ele contundente, interessante, passe ele adiante. Se você puder, avise aquele seu amigo que o Fester voltou, que o Fester tá na área novamente. Abração, até os próximos vídeos. Fui!